Música 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 Tico recupera, Tico Tenta ou passa pro Roger Fafá porta muito bem Caio Silva e a linha de campo tenta o lançamento para frente do Marlon chega por ali o Caio Silva o cara tá demais no jogo Felipe Bastos pela direita vai vai passar o lançamento o jogo com o Riba Marcos subiu o testora caiu para a área o tempo recuperou o preque ganhou a segunda jogada o Lucas passou pediu recebeu o show também vai vem descendo o T3 Juninho bota bota a bola para frente buscando Fafá muito forte Caio Silva Abre muito bem na frente a bola era com o Léo Ximenez chegou ali o o zagueiro da equipe do Porto Velho é o Caio Silva Ximenez toca a bola tô 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 aqui no meio a bola vai passando se deixar sair descanteio parece que ele se ligou e jogou para lateral o Magna entrou no jogo né é ele lá esse é o Ulisses aí o zagueiro Ulisses é verdade zagueirão Ulisses tá cantando o cara no momento assistindo e vendo o Vasco com o Gabriel pega o goleiro soltou boa jogada menino Michael Williams um salve para a cidade de Matões do Maranhão e galera maravilhosa e Júnior também por aqui o Fábio Costa também por aqui galera e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí